Fala meus amigos, mais um vídeo aí pra você, tá bom? A gente vai adesivar hoje aqui na casa de uma cliente, uma geladeira, como adesivar uma geladeira e a gente vai estar adesivando essa geladeira de adesivo impresso, colorido, colorido mesmo a cliente escolheu, a gente mandou pra impressão um adesivo e agora a gente vai estar executando aqui na casa da cliente, tá bom? Ei, calma lá, se inscreve no nosso canal, ajuda o Rodrigo Godi, dá uma focinha aqui se inscreve, curte esse vídeo e aperta aqui o sininho da notificação, tá bom? Bora lá, dá uma focinha pra nós aí, então começa no canal agora, tá bom? Sem enrolação, sem enrolação, que esse vídeo é rápido, a gente vai te ensinar como é que a gente adesiva uma geladeira na casa de uma cliente agora, tá bom? Vem lá, vem comigo, vem, 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 vem Chegamos aqui na casa da cliente, olha aí a geladeira, geladeira da Electrolux, tá? Duas portas, praticamente aqui 1,80m de altura, quase isso E aí vocês podem verificar com essa geladeira, tem algumas ferrugens aqui abaixo, ó Ela gosta de adesivo de frutas, a gente vai colocar aqui adesivo de frutas, colorido Olha as ferrugens aqui, ó E essa ferrugens a gente vai ter que lixar completamente, porque não dá pra deixar dessa forma, né? A gente tem que lixar completamente, né? Passar ali, tanto a lixa manual quanto a lixa com a máquina Ela tá enferrujada de um lado e também ela está enferrujada aqui do outro lado também, ó Você pode verificar, né? Derrugem aqui na frente Vamos ver agora que material vamos usar Ó, aí você tá verificando que a gente vai usar aqui a furadeira, né? Com essa escova de alumínio, tá bom? Uma tesoura, né? Um rodo de pia que eu uso como espátula, tá bom? Secador de cabelo que eu uso como aquecedor térmico, o meu deu problema E sabão líquido, sabão líquido normal, tá bom? Normal, de qualquer marca Também a gente vai utilizar uma lâmina de estilete, né? Eu gosto E uma lixa, essa lixa aí é P180 Você até pode ver que eu comprei baratinha, R$2, tá bom? Esses são os materiais que a gente vai utilizar Agora a gente vai começar o processo de lixar Vamos lixar ela com a furadeira e escova de alumínio, tá bom? Olha só aí, observa Agora utilizando aqui a lixa que eu falei pra você, tá bom? Olha Utilizando aqui a lixa A gente vai passar agora nas partes enferrujadas E deixar top, bem limpinho Esfregar mesmo até ficar bacana, tá bom? Finalizamos aí esse processo de lixar, tá bom? E agora a gente vai pra segunda parte A gente vai agora, tem um pouco de trabalho, ó A gente vai agora pra parte de aplicar o adesivo, tá bom? Olha aí, toda a lixadinha já Vou mostrar pra você aqui rapidinho, peraí Olha só, a gente lixou tudo, né? Cada detalhezinho Vamos aqui, ó Lixamos tudo, ó A geladeira toda enferrujada A gente pegou e lixou Cada detalhezinho Lixou tudo bonitinho Lixou aqui tudinho, ó Na porta dela, a parte de baixo Inclusive aqui do outro lado, ó Foi lixado Foi lixado lá embaixo também, tudinho Um pouco escuro aqui Mas você vai ver, tá? Como é que vai ficar Tudo lixado Tudo lixadinho Agora vamos pra parte de aplicar o adesivo, tá bom? Agora a gente vai recortar esse adesivo aqui, tá? Vamos começar aplicando aqui, tá? Eu vou molhar Eu vou molhar um pouco Aí eu vou aplicar Esse adesivo molhado, tá? Esse aqui eu vou aplicar molhado aí Vai ficar legal Verifica aí Aqui começa o processo em que a gente vai medir agora Pra ver se deu certinho o adesivo A gente mede o tamanho Pra recortar ali direitinho, tá bom? Com o adesivo já retirado Agora a gente colocou água, né? E a gente vai ajustar agora o adesivo Na posição correta Pra poder passar a espátula Tem que ajustar todo o tamanho Tem que ajustar todos os detalhes da sua geladeira Tá bom? E a gente colocou bastante água Bastante líquido E agora vamos passar a espátula Essa espátula tem que ser passada de cima pra baixo Pro lado A ideia da espátula é pra retirar a água completamente Que ficou por baixo do adesivo da sua geladeira Pra poder a gente passar o aquecedor E aí agora a gente vem com o aquecedor térmico Ou o secador de cabelo Que é o que eu tô usando agora, tá bom? E aí a gente vai secando com o secador de cabelo Ou o aquecedor térmico Pra poder a água sair completamente de baixo E ficar apenas o adesivo vinil E algumas pessoas até me perguntam Será se depois não solta esse adesivo? E eu digo pra você que não solta não Outra pergunta que me fazem também é se não enferruja E eu digo pra você que não enferruja não Porque depois a água seca E aí fica somente o adesivo por cima E a água escorre completamente por baixo, tá bom? A parte de baixo a gente vai seguir o mesmo processo, né? Jogando água sempre A gente costuma molhar Pra poder ficar mais fácil E continue jogando bastante água E posicionando o adesivo Fazendo a medida certinha Pra poder o adesivo ficar centralizado Na porta da sua geladeira Aparentemente vai parecer que tá tudo perdido, né? Que o adesivo não vai segurar Que isso não vai prestar Mas eu digo pra você Quando passar ali a espátula, né? O rodozinho que a gente demonstrou Que a gente tava segurando aí na mão O adesivo ele começa a se firmar E ele começa a pegar ali A posição direitinho E fica legal, tá bom? Você vai passando a espátula E aí, ó Você pode verificar que ele vai ficando perfeito Ele vai ficando bem fixo Ele vai fixando legal aí na parede da geladeira Tá bom? Com o secador de cabelo Ou aquecedor térmico Você vai dando uma ajuda Pra que a água escorra mais rápido E o adesivo começa a ganhar forma mais rapidamente E além do mais O aquecedor térmico também Ele ajuda Pra modelar o adesivo O adesivo começa a se modelar Melhor Nas partes que tem curva Vamos passando o aquecedor térmico Pertinho E às vezes meio de longe, né? Pra poder fazer Todos os detalhes Pra dar um perfeito acabamento Na hora de entregar essa geladeira Seja sua em caso Seja de um cliente Utilizando também ali Uma faca Ou um material fino A gente vai dando o acabamento Das beirinhas, né? Colocando pra dentro ali Finalizamos aqui a parte da tampa Agora a gente vai pra essa lateral aqui Vamos colocar o adesivo Vou usar o mesmo processo Vou molhar Pra depois esticar o adesivo Olha, tá ficando top Daqui a pouco eu faço um videozão aí Geral mostrando como é que ela ficou, tá bom? Você pode fazer em casa também Tá fácil Bora lá Vamos terminar Utilizando água e sabão Vamos molhar, né? Molhar bastante Vamos pegar o adesivo E começar a aplicar O telefone descarregou completamente Não deu pra gente filmar o final Mas aí o resultado como ficou A geladeira Lateral amarela E a frente com frutas O cliente escolheu Você confere como ficou legal Ficou show de bola, tá bom? Aí o resultado final, né? Você confere aí O acabamento Com perfeição, tá bom? Você pode fazer em casa também Utilizando essas mesmas coisas aí Que a gente utilizou, né? Os mesmos equipamentos E aí, olha só Fica uma geladeira de qualidade Finalizamos o adesivo top Obrigado você que assistiu até aqui, tá bom? Olha só Não esquece Te ajuda o Rodrigo Góes Se inscreve no nosso canal Aperta o sininho Curte nosso vídeo Ajuda a gente Vai Ficou legal o adesivo, né? Comenta aqui embaixo no vídeo Curte, se inscreve no nosso canal E até o próximo vídeo Valeu, tchau, tchau É nóis